Fala galera, aqui é o Samurai, estamos de volta no The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake, né, feito por fã No último vídeo eu pensei que a gente terminaria, né, enfrentando o boss lá e acabaria essa build aqui Mas, aparentemente, dá pra gente fazer mais coisa Então se você gosta de The Legend of Zelda, mano, se inscreva no canal aí que eu vou trazer vários vídeos desse jogo aqui Ou da série inteira, né, eu vou trazer vários vídeos aqui pra vocês, beleza? Já deixa aquele like aí e bora lá, pessoal, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né Na teoria, agora seria pra gente sair da Floresta Kokiri e ir lá pros campos de Hyrule, né Lembrando que o link do criador está na descrição aí, beleza? Lá vocês podem ser informados melhor pelo projeto, né, e acompanhar lá Se vocês quiserem eu trago mais atualizações desse projeto aqui, beleza? Porque eu gosto muito de The Legend of Zelda e então tá sendo um privilégio a mais pra mim, né Trazer esse projeto aqui pra vocês Bora lá então, vamos ver se tem como a gente sair daqui, né Já que a gente derrotou o boss Ok Ah, cutscene Olha só, mano, eu pensei que ia acabar lá, mas já tem bastante Olha só como ele aqui tá bem feito, mano Ela tá falando assim, você já tá indo embora? Mano, esse aqui é muito nostálgico, velho Eu sabia Um projeto de fã tem até muita coisa aqui, né Mano, que da hora Ganhei ocarina aqui da Syra, né Eu posso equipar Visual os comandos pra poder tocar ocarina depois Quando você tocar ocarina, eu espero que você pense em mim e volte pra me visitar na Floresta Beleza A Unique vai andar de escostas, né Eu pensei que ele ia fazer isso No original ele dá uma andadinha de escostas, depois vira Só detalhes mesmo Ok Agora a gente tá aqui Indo diretamente para os campos de Hyrule Nossa, tá bem azulado aqui, né Tá bem um tom mais Prio, né A coruja Muito bem Tome cuidado, talvez você possa encontrar alguns inimigos Ao redor do Hyrule, né Do campus de Hyrule Siga o caminho até o castelo E se divirta jogando Ok Ok, olha só isso aqui, mano Isso aqui é o sonho de todo fã, né De Lera já fizeram eu jogar um verdadeiro remake Olha só como tá bonito Olha só, velho Meu amigo Ah, dá pra coruja aqui, né Tá voando Ah, não, são pássaros Tem uma sombra gigante aqui, ó É que não dá pra ver, né Essa é a coruja aqui que tá bugadinha Mas olha só isso, mano Vamos ver pra cá Aqui tem um inimigo, né Eu lembro muito bem Só pra gente enfrentar ele Mano, olha isso, velho Tipo assim, quando eu joguei isso aqui a primeira vez, galera Eu pensava que isso aqui realmente seria um mundo aberto, né Um campo aberto, tipo Mundo aberto, né, literalmente Mas a gente sabe que não Mas a impressão que eu tenho aqui é que o mapa é bem maior do que... Do que aparenta ser, né Não, vai dar ruim Ele parece um abacaxi, né Posso bater ele embaixo? Mano, na teoria seria pra mim acertar aqui, né Olha só, velho Até a expressão facial do Link ali quando ele ataca também Olha só Dá pra ver, ó Bem feito demais, velho Aparentemente eu acho que eu não consigo derrotar esse inimigo aqui ainda Acabou morrendo aqui, né Preciso pegar um coração também Pra poder não ficar fazendo esse barulho, né Beleza, eu consegui um pouco de vida aqui, né Mas vamos continuar explorando aqui, galera Vê o que a gente pode encontrar aqui A água realmente tá muito bonita aqui, a cachoeira Olha só Ô, louco Muito bonito Então a Coruja falou pra gente poder dar a volta aqui E chegar até o caminho do castelo, né E se divertir jogando Eu achei uma linha de diálogo ali bem diferente, né Porque eu acho que a build deve acabar aqui, provavelmente Mas vamos ver o que dá pra fazer, né O que acontece se chegar lá perto do castelo Olha isso, velho Até o caminho aqui com aquelas pedras ali na frente ali Pra poder complementar o cenário também tá bem bonito Umas árvores no fundo ali Que também já tinha no original Só que bem mais detalhada Olha só Mano Olha isso, velho Ô, louco Será que dá pra gente poder explorar outras partes do jogo, mano Eu vou chegar ali pra ver se tem como a gente ir lá no centro ali do castelo, né Onde tem aquela... Não pode dizer Aquela parte onde tem o mercado, né A gente pode comprar as coisas e conversar com os NPCs O que acontece se chegar aqui Bora ver Aqui já era pra ter um loading Ah, tá Olha só, né Tem essa parte aqui também, mano Que loucura Olha só, dá pra entrar aqui também Realmente eu não esperava a gente ter tanta interação assim não, tá Quebrar aqui Nossa, muita coisa aqui Olha Os pedaços dos vasos caindo Olha isso Bem realista, né Menos essas madeirinhas aqui em pé, né Mas isso acontece no original também Vamos continuar por aqui Vamos embora Olha só Mano, tem como ir pra cá também, velho Olha só como tá da hora aqui Olha isso Aqui a câmera não é estática, né Dá pra gente poder rodar E ver um monte de coisa Olha só os NPCs Deixa eu ver se eu consigo falar com algum deles Ah, os NPCs são mudados também, ó Tão bem feitos, ó O mesmo estilo da arte, né Do original Nossa Caraca, olha isso, mano Chega a ser surreal jogar um negócio desse aqui A Tess Caramba Muito bom Tá, ninguém fala nada Pra cá pra ver Uou Olha isso Castelo de Hyrule Uou Muito bom E a coruja Sabia, velho Mas olha só Vamos ver Vamos explicar um pouco, né Pra gente não ser pego pelos guardas A princesa está dentro do castelo, né Vamos cuidar pra não ser pego pelos guardas Basicamente pra gente poder chegar lá no castelo Mas ir tomando cuidado pra não ser pego, né A gente não pode chegar perto dos guardas, não Aqui também o tempo passa, né Igual Nossa, deixa eu falar com ela Será que ela me dá o ovo já de uma vez? Nossa, já me deu já De novo Tá, agora tem que esperar o ovo chocar, né Porque a gente vai ter que usar ele Aqui, ó Caraca, eu tô jogando aqui Eu tô pensando que não teria isso tudo de coisa, galera Realmente Ela já anoiteceu, já Olha só, mano A aurora Mano, isso aqui é muito bonito Não adianta muito eu chegar lá agora, né Porque De qualquer maneira eu vou ter que esperar Pra o ovo chocar Mas eu vou subir aqui Olha só a textura da parede Como é que tá bonito Nossa Muito bom Vou passar aqui Vai ter uns guardas ali, ó Ô louco A gente pode passar por aqui Que eles não vão Que eles não vão me pegar Ali também tem uma coisa Que eu tenho que usar a bomba, né Ué, que eu deveria usar a bomba Pra eu explodir isso aqui Tá, eles não implementaram ainda Mas enfim Não tem problema não A gente só não pode ser pego pelos guardas A gente tem que passar por aqui, ó Por essa direção aqui A gente vem Olha só A gente passa pra cá Nossa, tá até de noite Isso aqui é bonito, mano Como pode Ah, aqui tem como a gente subir pela parede, né Eu não consigo ver muito bem Aqui, ó Beleza A gente pula aqui A gente desce aqui, beleza Cai na água Tem umas rúpeas, né Que eu me lembro Nossa, olha a água desse jogo, mano Vamos continuar indo por aqui, mano Vamos mergulhar aqui Mas não tem nada Nossa, Nintendo Bem que podia fazer assim Um remake, hein Ou contratar Esse pessoal que tá fazendo Esse cara aqui, né Nossa Seria muito da hora Olha Iluminação aqui A parede Olha ele aqui, ó Só que agora tem que esperar, né O ovo chocar Pra poder usar aqui a galinha Pra poder acordar ele Pra ele sair daqui Porque ele veio entregar leite, né No castelo Aí acabou ficando Com sono, né Acabou dormindo aqui No meio do caminho Então eu tenho que esperar Até o dia amanhecer Talvez o ovo vai chocar, né Olha só a sombra Acompanhando o dia O sol vai se pôndo Ou o sol vai Vai saindo, né Olha só A árvore A sombra interagindo com a árvore Até os galhos da árvore mesmo Se mexem, né O louco Ok Porque não parece realmente, galera Que isso aqui É um projeto feito por fã, sabe É muito bem feito Olha só o céu Eu não posso chegar muito perto ali Porque tem guardas ali Então eles vão me pegar, provavelmente Esperar pro dia amanhecer Pra ver se a galinha choca logo Beleza Foi Beleza Foi sim Só chegar perto dele aqui Ao miro nele É, pra funcionar aqui perto dele, né Tá, realmente não funciona Então acho que não dá pra progredir Mais do que isso, né Aparentemente É Infelizmente não dá Acho que eles não programaram ainda Essa parte, não Vamos ver o que tem do outro lado lá, né Pra ver o que a gente pode fazer Então, galera Já que não tem como progredir por aqui Olha só, mano Eu gostei muito dessa parte aqui Dessa praça aqui, mano Tá muito bem feito É até estranho a gente ver Por esse ângulo, né Olha só Subindo aqui, ó Olha isso Caramba Muito bom Acho que tem um glitchzinho ali Vamos aqui no Templo do Templo Olha Olha aí O Templo do Templo, mano Que da hora Tá fogadinha aqui, mano Texturizado Remake total Ainda tem um glitch ali Mas tudo bem Vamos entrar aqui pra ver Uou Nossa, velho Tá muito bem feito isso aqui Olha o piso Reflexo O brilho Iluminação Tudo Olha Simulatriforce no chão Caraca Ô, louco As alcarina Olha só Dá pra ver até o dedo do link se mexendo E a bochecha também Beleza Então, aparentemente, galera Não dá pra gente explorar Assim Progredir mais na história, né A parte ali Da galinha Então Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E eu acho que tem mais algumas coisinhas Que dá pra gente poder explorar aqui Mas eu vou deixar pro próximo vídeo Beleza Espero que vocês fiquem todos muito bem Nos vemos na próxima E valeu